Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje eu vou te ensinar para você aprender de uma vez por todas como colocar qualquer número na reta numérica, seja ele decimal, seja ele negativo e se for uma fração também. Vamos lá? Bom, primeira coisa, o que é uma reta numérica? Sim, é isso que você está pensando mesmo. É uma reta com números, tá? Então, primeira coisa, vamos desenhar a reta numérica, vamos desenhar uma reta. Não tão reta assim, mas aqui está a minha reta. E aí, nessa reta, a gente vai colocar os números. A gente vai colocar os números inteiros, os positivos, os negativos e o zero, tá? Vou começar aqui no meio com o zero, tá? O zero, ele é neutro, ele não é positivo, ele não é negativo, tá? A gente fala que o zero, ele é como se fosse um muro, ele divide, tá? Ele separa a parte positiva da parte negativa, tá? Então, vamos lá. Aqui está o zero. A direita do meu zero, eu tenho os números positivos, tá? E na hora que você for desenhar uma reta numérica, você precisa dividir aqui em pedaços iguais, tá? Então, aqui eu tenho um, dois, três, e se for preciso, a gente desenha mais. Os números positivos, eu nem preciso colocar o sinal de mais, tá? Tanto faz colocar, como não colocar, eles são positivos. Agora, os negativos estão na parte esquerda do zero. E aí, causa uma confusão essa parte negativa. Por quê? A parte negativa, eu vou fazer ela ao contrário, ó. A parte positiva, eu vou aqui, ó, do zero para a direita. A parte negativa é do zero para a esquerda. Lembrem disso na hora da gente colocar esses números na reta numérica, tá? Parece algo simples, algo óbvio, mas causa muita confusão e faz muita gente errar. E eu vou mostrar daqui a pouquinho por quê. Então, aqui tá o zero, aqui eu tenho menos um, menos dois, menos três. Então, Michela, esses números tranquilos de colocar. O problema é quando aparece um número decimal. Ou, pior ainda, quando aparece uma fração. Como que eu faço para colocar um número decimal? Vamos lá, eu tenho aqui o menos três vírgula três. Eu sei que ele começa aqui, ó, com menos três. Então, eu vou colocar ele a partir do menos três. Por que você disse que causa confusão? Michela, o menos três tá aqui. Então, é só contar três tracinhos depois do menos três. Só que eu vou para onde? Para cá, para a direita ou para a esquerda? Porque entre o menos três e o menos dois, a gente tem alguns números. Ó, eu vou ter dois vírgula um, dois vírgula dois, dois vírgula três, vírgula quatro, vírgula cinco, vírgula seis, vírgula sete, vírgula oito, vírgula nove. Então, eu tenho nove tracinhos ali entre cada um desses números. E o menos três vírgula três, a gente quer colocar ele da mesma forma que eu colocaria se ele fosse positivo. O três tá aqui. Aí, eu tenho três vírgula um, três vírgula dois, três vírgula três. E aí, aqui, quando chega na parte negativa, você quer fazer a mesma coisa. Menos três, menos três vírgula um, menos três vírgula dois, menos três vírgula três. Só que se você continua desse jeito, ó, chega o momento que você tá no menos três vírgula nove e vai virar dois? Não. Depois do três vírgula nove, não vem o quatro? Então, você tá contando no lado errado. A parte negativa, eu tenho que vir pra cá. Em direção ao menos quatro. Então, muito cuidado quando for parte negativa, tá? Olha direitinho pra onde você tá indo. Então, se eu tenho um número que é maior do que três, ele tá caminhando para o menos quatro. E não pro menos dois. Então, eu não vou colocar ele aqui, ó, nesse intervalo. E sim, de cá. Entre o menos três e o menos quatro. Então, do menos três que eu começo a contar. Menos três vírgula um, três vírgula dois, menos três vírgula três. Posso até colocar os outros. Ó, três vírgula quatro, três vírgula cinco, menos três vírgula seis, menos três vírgula sete, três vírgula oito, menos três vírgula nove. Aí, eu chego no quatro. Então, a parte negativa, a gente tem que contar pra esquerda, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Eu disse que o menos três vírgula três, então, ó, um, dois, três tá aqui. Como que a gente vai marcar? Eu vou fazer uma bolinha, tá? Faço uma bolinha bem aqui no número, tá? E pra ficar bem bonitinho, bem organizado, a gente vai dar um nome pra esse ponto, tá? Vou chamar ele de A. Então, aqui está o ponto A, sempre com letra maiúscula, tá bom? Então, o primeiro ponto eu marquei. Então, agora ficou fácil. Como que a gente vai marcar o menos um vírgula três? Para e pedir um pouquinho. Tenta fazer. Aonde vai ficar o menos um vírgula três? E aí, comenta aí pra baixo. Ele vai ficar à direita ou à esquerda do menos um? E aí? Já descobriu? Então, vamos ver se você acertou. Então, eu tenho aqui, ó, o menos um vírgula três. Então, lembre-se, menos um vírgula três, vírgula quatro, vírgula cinco, ele está caminhando para o menos um vírgula nove, depois o menos dois. Então, ele vai caminhar para o menos dois, tá? Então, menos um vírgula um, menos um vírgula dois, menos um vírgula três. Cheguei no número que eu quero, faço a bolinha, tá? Se ele não tem um nome, vou colocar aqui o nome dele de B. Pronto. E aí? Já marquei o menos um vírgula três. Acertou? Me diz aí. Agora, uma fração. Aonde eu coloco uma fração? Sabe o que muita gente faz? Sim, muita gente faz isso aqui. Fala que um quinto é a mesma coisa que um vírgula cinco. E aí vai marcar um vírgula cinco. Só que, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Isso aqui está errado. Para colocar a fração aqui, está certo. Eu tenho que transformar em número decimal, mas não é assim que a gente faz. A fração, esse tracinho aqui da fração, nada mais é do que divisão. Então, para saber que número decimal essa fração representa, eu tenho que fazer a divisão. E a gente vai para o cantinho, tá? E vai fazer a divisão. Vou fazer aqui mesmo, ó. Um dividido por cinco. Então, quem já aprendeu divisão aqui comigo no canal, vamos lá. Vamos deixar essa aqui, ó, de letra. O número vezes cinco, que mais se aproxima de um, é zero. Nada daquela história que não dá para dividir. Vocês já sabem que o meu nome é isso. Todo número dá para dividir. Zero vezes cinco é zero. Um menos zero, um. Sobra o resto, acrescenta o zero e uma vírgula. O número vezes cinco, que vai dar dez, é o dois. Dois vezes cinco, dez. Dez menos dez, zero. Então, aquele número ali, aquela fração, na verdade, está representando o número zero vírgula dois. E aonde vai ficar o zero vírgula dois? Tá? Agora, o meu número é positivo, tá? Então, zero vírgula dois, zero vírgula três, vai em zero vírgula nove, depois um. Então, é do zero caminhando para um positivo, porque o meu número é positivo. Então, zero está aqui. Zero vírgula um, zero vírgula dois. Já encontrei. Faço a bolinha. Então, vou chamar esse aqui de ponto C para colocar ele aqui, tá? Se vocês quiserem, pode marcar tudo, tá? Zero vírgula dois, zero vírgula três, zero vírgula quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui também, ó. Três, o quatro está por aqui. A gente fez a bolinha muito grande. Cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Não tem problema não. Pode dividir, colocar os nove tracinhos já, tá? Entre cada um dos números, depois só enquanto que vocês estão precisando, tá? Então, só para a gente finalizar. Muito cuidado quando for negativo, tá? Fiquem atentos se vocês vão contar o do número para a direita ou se você vai para a esquerda, tá? Então, quando é a parte negativa, você vai caminhar para a esquerda, porque a reta, ela vai indo para a esquerda. Ela é infinita para lá. Então, ó, o zero aqui, menos um, menos dois, menos três, então tá indo para lá, para a esquerda. Então, você vai contar para a esquerda. Já a parte positiva, ela é infinita para a direita. Então, por isso que a gente vai contando aqui para a direita. Muito cuidado para não confundir, tá? Acredito que vocês não vão errar mais, vocês vão lembrar de mim, falando dessa aula aqui hoje para vocês. Então, pessoal, um beijo para vocês, quero agradecer de novo várias mensagens de carinho, como vocês podem ver. Estou 100% e eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar, não vou sumir mais aqui, tá? Estou gravando o vídeo aparecendo aqui para vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí